Eita! Caralho, ó a pedrada com o Murilo Zevedo soltô! Aê! Já vou dar logo o papo! Pra todos vagabundo, pra todos favelado presente, haha! Pra todas meninas presente, já vou logo avisar! Quer se envolver, se envolve, mas não se apega! Porque nós é porra louca, nós é vagabundo! Tu quer casa, eu te dou! Tu quer carro, já é! Deixa a moto no teu porte, pra tu não ficar velha! Tu quer Planet Girl, roupa da pichação! Só coloca o lecão, que ele te dá condição! Mas se tu vacilar, tu já sabe do papo! De fiel lá do topo, cai pra amante do contato! Porque sou porra louca, sou vagabundo! É melhor ser de várias mulheres do que minha mulher, ser de todo mundo! Sou porra louca, sou vagabundo! É melhor ser de várias mulheres do que minha mulher, ser de todo mundo! Só quem é vagabundo, só quem é favelado! Levanta a mão, levanta a mão e canta, caralho! Sou porra louca, sou vagabundo! É melhor ser de várias mulheres do que minha mulher, ser de todo mundo! Sou porra louca, sou vagabundo! É melhor ser de várias mulheres do que minha mulher, ser de todo mundo! É só uma visão, é só uma fita, tá? É o bicho Tu quer casa, eu te dou Tu quer carro, já é Deixa a moto no teu pote Pra tu não ficar perto Tu quer planeta e guel Ou pra dar pichação Só coloca o lecão Que ele te dá condição Mas se tu vacilar Tu já sabe do pago De fiel lá do topo Cai pra amante do contato Porque sou porra louca Sou vagabundo É melhor ser de várias mulheres Do que me amolece de todo mundo Sou porra louca Sou vagabundo É melhor ser de várias mulheres Do que me amolece de todo mundo Só quem é vagabundo Só quem é favelado Levanta a mão Levanta a mão e canta, caralho Sou porra louca Sou vagabundo É melhor ser de várias mulheres Do que me amolece de todo mundo Sou porra louca Sou vagabundo, é melhor ser de várias mulheres do que minha mulher, isso é de todo mundo É só uma visão, é só uma fita, tá? É o bicho E aí Yuri Martins, vagabundo, é bom Mais uma produção, pode tacar que é sucesso Acesse já que tu vai ver Murila ZV do Ponte do Funk Tamo junto Original